O beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadow, sejam muito bem-vindos finalmente ao nosso rolezinho, né? Eu sei que você ficou com saudade na terça, mas quinta-feira tamo de volta aqui E mano, olha só como é que a gente tá, mano, a gente tá no grau, só os macacões aqui A gente vai fazer um rolezinho tipo Breaking Bad, mas antes, para os comerciais dos nossos patrocinadores A gente tá no jeito aqui, ó, tá amarelão, tipo Top Buzz, vamos lá Galera, é o seguinte, Top Buzz é um aplicativo pra smartphone, pra celular Para onde você pode assistir vídeos engraçados, pegadinhas, sei lá, passar um tempo legal com seus amigos, com sua família Antes de dormir, sabe, o dia foi estressante, na escola, no trabalho, então, mano, vai lá, Top Buzz, assiste os vídeos Relaxa, dá aquela gargalhada, depois você vai conseguir dormir de boa, eu tenho certeza, beleza? O link tá na descrição, o download é de graça, o cadastro não precisa fazer, você consegue assistir sem cadastro Mas se quiser fazer cadastro, você faz pelo teu Twitter ou Facebook, tá bom? É na hora, é muito fácil, valeu? Seguinte, galera, olha só, a gente tá todo mundo amarelão, olha só, de Top Buzz Mano, olha que da hora, velho, a bundinha da gente, mano O macacão é coladinho na navega, velho Olha isso, lembrando que a gente tá no Outubro Rosa, então, né, eu tô aqui com barba, cabelo rosa E, mano, olha só, esses trailers aqui é tudo do The Walking Dead Pra quem assistiu o Breaking Bad, pra quem assistiu, tá manjando, tá? Eu sou aqui, tipo, o Heisenberg, olha o óculos, olha o chapéuzinho, olha a barba, tá? Só que é rosinha E, mano, hoje a gente vai pro Fort Zancudo Vocês falaram que tava com saudade do Fort Zancudo, então vamos começar logo, então, no Fort Zancudo Galera, tá autorizado, pode meter bala aí, chama a polícia, mano, chama a polícia Cadê a polícia? Não tem polícia? Chama a polícia aí, velho Vai, vamos pegar os NPCs aqui, velho Vamos ver se os caras têm algumas metas A gente encontra as metas pra gente afetar as minas, entendeu? Então, meta afeta a mina Ai, errei, não acredito Acertou, miserável Vai parar a sorte, ó Nunca mais, hein, fiote Já tá morto Respeita o corpo que tá morto aqui, mano Legal, legal, legal Vocês fizeram isso, massa Já gostei, isso aí Começou nas explosões aqui Caramba, deu um pulo na cadeira aqui, tio Tá, eu já tava com quase estrelinha Agora eu grilei, mano Eu vou apelar, vai Cadê a polícia, mano, que não vem? Eu vou de minigun também Vou estourar, ai Vou estourar geral Tá, pera aí, velho Já já a polícia começa a aparecer, vamos lá Aí, galera, já tô com uma polícia Beleza O trem tá passando Vou ver se a gente consegue acertar aqui o maquinista Não fez nada pra gente, mas, né Vamos lá, atira o maquinista Atira o maquinista Ô, minha nossa Rapaz, mas vocês... Que ódio no coração esse que vocês têm, mano Será que será? Não 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 Tá, então vai essa polícia aqui, ó Oh, red shot Oh, bem no peitoral Agora foi outro red shot Mas que bonito, o carro tá vindo sozinho Galera, peguei três estrelas nesses dois tiros aqui Se alguém me explodir, eu juro que eu explodo a nada a esquerda de vocês Que viagem é essa, velho? Olha lá, eu dou aquele mamilex, hein, mano Tem mais polícia ali? Tem não, né? Não Tem não Ah, galera, tô com três Cadê a polícia? Sumiu Ó, o Itz tá pedindo like, galera Vou lá Ô, Itz, já fez o exame da teta, mano? Apertou a teta pra ver se tem caroço aí, mano? Deixa eu ver aqui Deixa eu dar um tiro na teta aqui, deixa eu ver Tá bom Ó aqui, ó, a polícia tá vindo aqui Negativo Não vai sair, não Não vai sair ninguém Não vai sair ninguém Boa, moleque Mais uma estrelinha, mais uma estrelinha Galera, todo mundo, volta lá pro bagulho Volta pros trailers Ih, rapaz Tá caindo perto de mim Minha nossa Caiu aqui do lado o helicóptero Tá, vai Alguém quer carona? Senão eu tô vazando Tô zarpando Eu sou muito independente, entendeu? Não sabia Ó lá, vem, vem, tem feioso Cadê o feioso? Vem, feioso Vem, feioso Boa, 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 boa Galera, mete bala aí, feioso Mete bala Boa, boa, boa Galera, agora a gente vai pro Fort Zancudo Beleza, galera? Marca o Fort Zancudo aí Vamos marcar lá na ponte, galera Naquela pontezinha show Bora, vai Agora começou o rally, mano Sai daí, Luke Ai, Luke Feleu o Luke, mano Tadinho Galera, eu acho que a gente tem que pegar a esquerda aqui, não é não? Esse GPS tá me trolando, velho Ih, rapaz, é pra cá mesmo Pera aí Cadê, polícia? Dá licença Ah, galera Ontem foi aniversário do nosso moderador O Gold Gabriel lá O Dark the Dark, né, velho? Deus parabéns pra ele aí, velho E dia 13 Ai, ó O Dark Gabriel tá aqui É hoje? Não, pô É hoje Mas foi ontem no vídeo, né? O cavalo sabe gravar esse negócio Sabe que eu solto amanhã? Caramba Aí é o seguinte, galera O sexta-feira foi aniversário do Lars, velho No mesmo dia que o meu Ah, o Dark tá falando que ele nerdou É, você mulou demais, velho Para de mular Pode ficar lá se eu sou mula Vamos, galera Tô acelerando Em busca das metas Porque se a gente encontrar a meta A gente dobra a meta Vai lá Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta Ah, agora entendi, velho Por que que a Dilma é daquele jeito, mano Todo zoado A meta afetou ela, entendeu? Afetou a mina Entendi Saquei Agora tudo faz sentido Eu não tava enxergando Agora eu estou Cara, eu tô de polícia, velho Sai, sai Olha o rali, mano Olha o rali Johnny, pra onde você tá indo, menino? É reto ali, velho Eu que entrei aqui porque eu mulei Ai, parei Galera, eu fui travado aqui, mano Ai, tem umas pedras aqui, filho Ih, sua mula Não bate em mim Vai Mano, começou a chover ainda Pra piorar a situação, velho Ah, vocês iam pelo trilho? Que trilho o quê, mano? Que a parada aqui é rolezinho A gente chucha nas polícias, velho Atira no helicóptero lá, Itz Atira na bunda do helicóptero Vai Não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Galera, a gente estamos a 4km Vai demorar um tempo Mas vamos ver se a gente consegue Vamos lá Com muita força E não se esqueça Vai download de Top Bus aí, mano Essa semana tem vídeo reagindo a Top Bus Pode esperar Pode esperar Ui, tá, mano Pode esperar Tá, galera Vamos fazer o seguinte, mano Qualquer coisa aqui Ai, a polícia tá down A polícia quer o nosso corpo Tá Seguinte Vamos saltar aqui Namaciez Apoio aéreo É o quê? Alguém tá dando apoio aéreo? Alguém tá de Cargobob? Rolava Ah, galera Pra tentar entrar No Forte Zancudo A gente vai tentar entrar De De Apoio aéreo, mano De Cargobob Vocês vão ver que o negócio vai ser insano, velho Eu só quero uma água, polícia Seu polícia Deixa eu tomar uma água aqui, polícia Vamos Beleza Ai, 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 ai Ai, olha Olha, mano Que polícia sapeca, velho Arrancou a porta do feioso ali Mano, cadê a galera que não aparece, velho? O Johnny morreu O Itz morreu Ô, Johnny Você é ruim mesmo, hein Como é que você conseguiu morrer, velho? Dentro do furgãozinho Mano, preciso de ajuda aérea Te vira, mano Te vira Liga pra Pegas de novo aí Ai, cara Tô morrendo, mano Inventaram o colete balístico Urgente Nossa, mano Não tava vendo isso Não tava ligado Ô, galera Vocês são bandimula Cadê os seis que não aparecem? Vai Vambora Todo mundo junto Eles tão longe? Caraca Eles tão tudo muito longe, mano Ó, ó Tô achando que eu vou voltar a gravar no PS4, hein A galera do PS4 era mais espertinha Pra fazer os bagulhos, hein Ô, galera do PC Vocês tão vacilando aí, ô Aí a galera chora, né Tudo querendo que eu vou pro PS4 Vambora, vai Vamos chegar lá Ô, Cagobob Ô, quem tá aqui em cima? Ô, Dark Você consegue me pescar aqui, mano? Eu vou parar aqui em cima, ó Pro lado esquerdo Sei lá Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou parar num lugar seguro Aguenta aí Sai, porra Me deixa, mano Mano, eles metem bala sem dó, velho Ó como é que tá a minha vida já Já perdi todo o colete Ô, Dark Eu tô subindo aqui, ó Vem com tudo, irmão O que foi dessa árvore aqui, velho? Vai, vai Tô subindo, tô subindo Ai, não sobe Esse ferro velho Oi, tá subindo, tá subindo Na verdade tá descendo, tá descendo Não tá subindo, não Ah, foi mal, foi mal Não dá não, dá não, dá não Ai, sobe, misera Consegue? Consegue pescar? Consegue? Vem aí Ó, eu tô num lugar bom aqui, mano Pesca, 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 pesca Você consegue, você consegue Vai, garoto Boa, garoto Beleza, agora eu posso tomar Minha aguinha show aqui, ó De boa Boa, agora é o seguinte, o Dark Leva a gente lá pra ponte lá, velho Pega um pouquinho pra direita ali, vai Ah, não, pera aí O Forte Zancudo tá aqui já, velho Olha que safado, mano Já tinha um Cargobob levando alguém, mano Que cara preguiçoso Deixa eu ver quem era Eu vou ter que banir O Sandro tá levando o Itz Mas não vem de ser muito folgado Vai lá, pega pra direita aí Ô, o Dark Ô, galera, vocês tão vendo que tem dois Como se diz, sei lá Como é que chama aquilo, mano? Não sei Tem um negócio redondo ali, ó Tá vendo, Dark? Duas paradas redondas, grandona Coloca a gente lá em cima Vamos lotar ali em cima Porque, velho, é aqui Acho que é feita paradas químicas aqui, ó Que é tipo uma fábrica, entendeu? Não sabia Então aqui é tipo o lugar Pô Peraí, velho Você nem esperou Eu pedi, velho Pô Vai me pescar de novo Só pra você aprender Não, eu tô brincando Pesca não Vai pescar os outros Vai Pesca os outros lá Galera, vamos lotar De bagulho aqui, mano Mano, eu não tô conseguindo gravar Pra fazer a thumbnail O que que tá acontecendo Nesse jogo, maldito? Pois é, cara O trailer é muito pesado Eu tô ligado Tá, agora é o seguinte Vamos estourar essas polícias Enquanto vocês colocam os demais aqui Mano, tem um jato ali, ó Tem um jato Vou detonar esse jato Opa Não estourou? Não estourou? What? Como que não estourou? Cara, eu não tô conseguindo fazer a thumbnail O que que aconteceu? Tá, vamos esperar o pessoal chegar com mais Os trailers aqui Eita, eita Tá caindo, tá caindo Caiu O corpinho ali já foi Eita, nós Legal Bom, tem uns caminhoneiros aqui Que a gente vai meter bala Tá Ô, seus ignorantes Toma aí Olha a polícia safada, mano Acertou Miserável Tá, eu preciso trocar aqui Pelo pesado Pesado é forte Aí, tá chegando mais? Tá chegando mais? Boa Aqui, aqui Dropa aqui, dropa aqui Desse lado aqui Desse aqui, Dark Vamos colocar todo mundo aqui, ó Do mesmo bagulhão Olha aquela polícia ali, mano Olha os caras tentando Nossa, tomou um headshot Tomou na... Esse aqui literalmente tomou na nádega Pra não falar em outro lugar Eita, tomou também Mano, estamos com quatro estrelas Vamos lá, galera Vamos tentar cinco estrelas Já temos três trailers aqui Vamos lotar esse bagulho Parece que tem um tanque ali, ó Deixa eu ver se eu consigo estourar aquele tanque, mano Só de rolê Só de roleplay Não, é muito longe E se eu jogar um pouco pra cima aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver Olha aí, velho Que cagada Que cagada, mó parkour, mano Olha lá, quebrou o nariz, ó Meu nariz tá vermelho Ó, alguém me pesca aqui, velho Por favor Tô precisando de uma caroninha Alguém me salva Vai, eu vou tirar nessa polícia aqui Vamos aí Ai, ai, tô tomando bala Gente, eu vou morrer Eu vou morrer Ai, meu Deus Não Colete, 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 colete Colete, 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 colete Colete, colete, colete Colete, colete Não, o que aconteceu? O que vocês fizeram, velho? O cara jogou o Metz ali, velho Ô, ele sabe pescar, hein, mano Pescou Que é uma beleza, hein, filho Olha aí, o Gabriel Só não vou te banir Porque é seu aniversário, rapaz Pessa com o cara lá Pessa com o cara lá Consegue? Ou não? Ah, rapaz Tem como eu voltar ali, galera Ah, então, pera aí Vou fazer isso agora Eu não tinha visto que tinha um cantinho ali, ó. Boa! Tá, mas eu vou fazer o seguinte. Ô, ô, ô. Não tem. Galera vazou. Será que tem algum lugar onde eu posso colocar esse trailer? Nenhum helicóptero vai chegar aqui. O bagulho ferrou mesmo. Parabéns, Dark. É isso aí. Mandou bem. Tá, galera. Eu vou subir pela escadinha mesmo. Tô feliz aqui. Vamos lá. Pra finalizar, gostoso. Aqui em cima, vai. Pode. Pode finalizar com torreta aí, velho. Vamos. Beleza. Ô, 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 ô. Você tá... Eita! Voltou. Eu tô falando que meu boneco é retardado. Beleza. Aí. Ah, galera. Já tem bastante, ó. Tem mais alguém pra vir aqui ou não? Ou a gente tá... Tá legal aqui já? Morreu. Mano, olha aquilo ali, velho. Na cabeça. É na ca... Na ca... Ah, para de vibrar, trem. Na cabeça. Vamos ver. Tem outra ali? Coitad... Nossa, mano. O cara deu um socão no amigo, velho. Nossa, que militar. Mais filho da mãe, mano. Tá vendo, galera? Por isso que a gente atira na polícia. Todo corrupto aí, ó. Deixa eu ver quem tá... Quem tá ali. Galera, acho que é isso. Dominamos o Ford Zancudo de uma maneira da hora aqui. Num Breaking Bad. Eu só queria realmente fazer minha thumbnail. Bonita, velho. Nunca pedi nada no jogo. Deixa eu tentar fazer. Ah, pronto. Agora consegui. Beleza. Polícia e Exército Corrupto. Exatamente. Vamos lá, galera. Mete bala aí pra finalizar. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma parada. Eita! C4 ali. Nossa, foi 4. Vem cá. Vem na C4. Nossa, não grudou. Não grudou. Ai, tá, nós. Tá, galera. Eu acho que é isso. Ah, pra finalizar. Pera aí. Eu acho que eu consigo acertar o piloto daquele Cargobob. Galera, acertem com o Sniper o piloto daquele Cargobob ali. Vamos ver se conseguem. Como é que... Ô, Silvers, tá até na minha frente, rapaz. Alguém atirou em mim. Alguém tá atirando em mim. Pra finalizar bonito, vai. Ele tá indo embora? Ih, arregou, mano. Eita, moleque. Galera, não brinca não, né? Ah! Bom, galera, então é isso. Vou finalizar, velho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pro nosso rolezinho, né? Primeiro da semana. Tava com saudade de fazer o rolezinho pra vocês. Esse aqui até que a gente fez muita coisa, né? Pra comparar daqui o que a gente tava, sei lá, pretendendo fazer. Infelizmente, não conseguimos colocar aqui um trailer aqui em cima. Mas aqui no final das contas ficou bem legal. Valeu? Galera, tamo junto. Deixa o like. Vamos tentar colocar o rolezinho não em alta. Beleza? Se inscreve no canal se não tá inscrito. Clica no sininho pra receber notificações quando tiver vídeos novos. E mais vídeos de GTA Playlist na descrição do vídeo. Valeu, galera. Um forte abraço. Até daqui a pouco mais vídeo no canal. E sorria mais, pratica o amor e busque seus sonhos. É nóis e fui! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!